Você vai acompanhar agora uma nova denúncia feita pelo ex-candidato a vereador Eugênio Enfermeiro. Em janeiro deste ano, ele esteve no nosso telejornal para justificar a sua desistência de um processo na justiça após a desfiliação partidária do vereador atuante na Câmara Municipal, irmão Emerson. Mas desta vez, ele faz uma nova denúncia até mesmo envolvendo um cheque sem fundo e uma ameaça de outro vereador. Eugênio Enfermeiro procurou o jornalismo do Supercanal na tarde desta segunda-feira. O propósito foi esclarecer comentários que correm entre a população de que Eugênio teria recebido dinheiro para desistir de pleitear a vaga do vereador irmão Emerson. Estar esclarecendo para a população que eu não me vendi, porque eu não ia me vender por 5 mil nem por 30 mil, porque o meu mandato valia mais de 100 mil, fora o bem que eu poderia fazer para a comunidade, para eu voltar de novo, candidatar em 2012, ser reeleito, era o que eu pretendia fazer e é ainda. Eu desisti, foi de medo de perder a minha vida. Ou eu ficar preocupado também, não ter nem sossego para sair, ficar olhando para trás, senão eu não queria isso para a minha vida também não. Então achei melhor desistir por esse motivo, quero que todo mundo entenda. O anúncio de que Eugênio desistiria de pleitear a vaga aconteceu em janeiro do ano passado. Ele explica ainda que só desistiu porque recebeu ameaças por parte do vereador irmão Emerson. Inclusive vários enfermeiros, funcionários do hospital, é prova que o Ricardo Guzmão me procurou lá no hospital. E o Ricardo Guzmão falou que o Emerson estava enfurecido, era capaz até de cometer uma loucura, ao qual me fez medo, porque eu sempre falei, eu trabalho dentro de um hospital para salvar a vida, então para mim tirar uma vida ou para mim perder a minha vida, eu preferia desistir do meu mandato. E relata que o político chegou a negociar que pagaria o valor de 5 mil reais ao advogado de enfermeiro, caso ele desistisse da causa. Mas o cheque estava sem fundo, o que revoltou Eugênio. Então ele reabriu o processo na justiça. Foi quando, segundo ele, começou a receber ameaças de outro vereador, Ricardo Guzmão. Eu liguei para o Ricardo Guzmão, o Ricardo, pede o Emerson para acertar lá com o advogado, eu desisti do mandato, é por causa disso, agora vocês fazendo isso comigo. Aí ele só me xingou, eu desligou o celular, o cara fica no prejuízo. Tem prova lá que eu estou devendo ao advogado, porque se eu não pagar, ele vai me processar, eu. Eugênio garante que nesta história só restaram prejuízos financeiros. Eu fiquei muito chateado, meio constrangido com essa história, se eu soubesse eu não tinha nem mexido com isso. Eu não estou aqui para falar mentira, que eu tenho documento, tudo que prova, tem o cheque que voltou, tem a minha desistência, que o valor de 5 mil reais que eu desisti. Então, eu fui homem com ele, ele não foi homem comigo. A chance de pleitear a vaga do vereador Irmão Emerson surgiu quando o político se desfiliou do PSC em outubro do ano passado. Mas a vaga exercida pelo vereador na Câmara pertencia ao partido. Por isso, surgiu a chance do suplente buscar na justiça o direito à vaga. Foi quando começaram os impasses de enfermeiro. Na manhã desta terça-feira, o jornalismo do Supercanal tentou o contato com os vereadores Irmão Emerson e Ricardo Gusmão. Mas nenhum dos dois políticos foram encontrados para falar sobre o assunto. Então, eu estou aqui para falar sobre o assunto.